Se você estiver assistindo esse vídeo, provavelmente é um corte. Então se inscreve no canal, compartilhe com os amigos e aproveite. O limite que eu sempre gosto de pensar é esse limite da violência, assim. De quanto você tá disposto aí. Porque tem gente que sempre vai mais, tá ligado? Tem um maluco que é bom de trocação, de trocar soco. Esse dia eu tava no metrô e o cara do... O cara que tava pedindo, ele entrou meio numa... Eu já peguei duas brigas no metrô, assim, ultimamente. Uma vez era do Revelle. Do Revelle, assim, eles estavam discutindo. Eu não vi que era velho, assim, mas eles estavam... Aí eu, ixi... Aí entrou um terceiro, assim, que já tava no problema também. Eu sou muito medroso, eu passo mal vendo briga. Eu passo uma verdade mesmo. Ficou muito gelado por dentro, entende? E não precisa nem estar na briga, só. Aí a pressão subiu. Ai, me ajuda. Mas você tá brigando? Não, tô vendo. Eu passo muito mal mesmo. Minha mãe, eu acho que ela me super sensibilizou, entende? Quando eu era pequeno, ela queria... Quando aconteceu a situação, ela queria que eu não crescesse assim, né? Agressivo. E aí, ela sempre me botava... E eu ficava nervoso. E aí, quando eu vejo, já começa a ficar nervoso, tá ligado? E aí, eu já vi... Se é velho, eu fico mais tranquilo. Mas eu não vi que era tão velho também, assim, eu não entendi. E aí, um cara tava com uns exames, assim, na mão. Entendi, médico, aí não sei o quê. Que aí, entrou um terceiro lá, que era novo. Não mexe comigo, o maluco. E sabe quando o cara fala com atitude mesmo? Você pensa aí que o cara é... É. Que é de trocação, né? E aí, eu não sou esse cara, mas eu fico com medo. E aí, nesse dia, eles foram e... Começaram... Começou a sucar e ia lá, dois velhos. E aí, caíram pra fora, empurraram. E aí, quando eu vi... Quando eu fui... Quando eles foram pra fora, que eu vi que eram velhos mesmo. Que eu, caralho, os dois tem mais desse coisa assim. E aí, depois falaram que os caras eram irmãos. Caralho. Era o irmão, tava voltando de um lugar lá, de médio. Algum problema, é. E aí, na última vez, agora, foi o... Um cara pedinte... Entende? Pedindo o mundo de um jeito muito agressivo, assim mesmo, cara. Eu já vi também. De um jeito muito estranho, assim. E aí, encheu o saco de tudo. Mas ninguém falou nada. Aí, um... Ele falou uma coisa lá, e o cara foi... Ha, ha. Riu. Um cara riu. Cara, quem é esse cara que riu também? É muito... Maluco, tu tá mexendo com o cara que tá pedindo? O cara não tem nada a perder. E isso? Não é nada, é só que, ó. Ó, um carivetezinho aqui. Ah, você é preso? Eu vou ter comida. Eu vou ter casa. Pô, ainda bem. Vai melhorar as coisas aqui. E aí, o cara mexeu, maluco. Aí, os dois ficam... Cara, assim, cara... Aí, o cara que tava indo trabalhar, assim, ficou... E aí, o outro... Ih, meu irmão. Vamos trocar o soco ali fora? Vamos trocar o soco ali fora? Aí, ficou olhando assim. Aí, quando o cara fechou, ele foi e quebrou o vidro. Deu um socão no vidro quebrou. Caralho. A gente tava com a raiva que ele tava assim. Mas, então, eu... Nos dois dias, eu passei mal. Mas eu fico muito nervoso, entende? Então, eu já percebi também aqui, tipo... Por eu não ficar nervoso, mas eu posso... Por exemplo, se eu tô numa situação de briga real... Eu sou um cara que eu sei que eu... Eu... Eu atraio meio briga, assim. De não de comportamento. Mas eu pareço que eu gosto de briga. Eu já me fui... Parece mesmo. Você tá... Eu pareço que eu gosto de briga. Parece. Essa cara de marrento que tem... Tem. A cara de carioca. De carioca. É de jiu-jiteiro. É meio jiu-jiteiro carioca, tá ligado? É, é. E eu sou... Eu falei, eu passo mal. Então, se alguém me chama, entende? Às vezes, todo mundo que me desafiou, assim, de briga... Eu... Nas que me chamaram... Poucas vezes eu achava que eu perdi, assim. Sempre achava, racionalmente, que eu ganhava. Mas eu fiquei com medo. Não, mas o medo é um sentimento natural de ser humano. É, o medo e eu... Mas eu... Mas se vier... E aí eu só reajo se me bateu. Se me bateu com alguma, eu consigo dar, entende? Não consigo de primeira. Mas a lei da briga é o contrário. É, é o contrário. Quem bate primeiro. Mas por isso que eu não bato, né? Por isso que eu apanho. Por isso que eu tenho medo. Por isso que eu passo mal. Caso você tenha gostado desse corte, você tem a oportunidade de assistir a gente presencialmente. Aqui na descrição vai ter um link pra você ter acesso a nossas agendas de show. Vem assistir a gente presencialmente que com certeza você vai gostar muito também.